Olá amigos, shalom haverim. Hoje vamos falar sobre a kippah, a cobertura que os judeus usam sobre suas cabeças durante suas orações nas sinagogas, em ocasiões solenes ou também, como no caso de certas classes de judeus, o dia inteiro. Mas antes de falarmos sobre a kippah, peço que se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva gratuitamente, ativando o sininho de notificações na opção todas as notificações, para que quando eu postar um vídeo novo, o youtube avise a você que eu postei vídeo novo, assim você não perderá nenhuma novidade que publico aqui. Aqui em nosso canal do youtube, você encontra vários assuntos ligados a nação de Israel, estudos bíblicos, Torah, Tanar, Brit Radashah, estudo das letras hebraicas, músicas com temas judaicos, notícias de Israel e muito mais. Confira nossas playlists na página inicial do nosso canal, Brasileiros de Raízes Judaicas, no youtube. Compartilhe este vídeo nas redes sociais, em grupos judaicos e cristãos. E não se esqueça de deixar o seu joinha, pois isso ajuda o youtube e eu a saber se vocês estão gostando ou não dos conteúdos que eu posto aqui. Bom, sem mais delongas, vamos ao assunto do vídeo. Uma kippah ou solidel é uma peça de vestuário utilizada pelos judeus sobre suas cabeças, como símbolo de temor e reverência ao eterno. Alguns estudiosos dizem que a palavra kippah tem a sua origem na palavra kath, que significa palma da mão. Kaf também é o nome da 11ª letra do alfabeto hebraico, a qual estudamos nos vídeos anteriores. A kippah leva este nome porque se parece com a palma de uma mão, ou um arco ou abóboda. Alguns rabinos veem aqui uma analogia com a palma da mão do eterno sobre o judeu fiel, o protegendo. O uso da kippah não é um mandamento encontrado na Torá, mas faz parte da tradição judaica medieval. O Talmud, uma coletânea de livros sagrados da tradição oral judaica, escritas entre os séculos III e VI, cita o uso de uma cobertura na cabeça por parte de alguns judeus como uma necessidade de se ter um símbolo do temor ao eterno sobre suas cabeças. Porém, não há registros expressos nestes livros de que se deva usar a kippah de forma obrigatória. Somente mais tarde, na Idade Média, os judeus de linha ortodoxa passaram a usá-la de forma contínua e obrigatória. Podemos encontrar no Talmud a história de um menino que tinha o impulso de roubar. Porém, pelo mérito de manter a cabeça sempre coberta e por ser muito zeloso, seu mau instinto não conseguia dominá-lo. No entanto, certa vez, o vento levou seu solidéu, descobrindo sua cabeça. E imediatamente, o menino sentiu a necessidade de roubar. O uso da cobertura na cabeça em serviços religiosos só é mencionado na Torá como mandamento em referência ao Kohen Gadol, sumo sacerdote. O texto bíblico diz Êxodo capítulo 28, versículo 4 A partir de textos como estes, tanto talmúdicos como da Torá, desenvolveu-se entre os judeus a necessidade de criar a obrigatoriedade de uma cobertura na cabeça, em reverência ao Eterno. Como as sinagogas são consideradas como uma representação do templo, os rabinos que ministram as cerimônias e estudos judaicos são como os antigos sacerdotes. Portanto, trazem sobre suas cabeças uma cobertura, como se fazia antigamente no templo. E os demais participantes também seguem esta prática. Na sua maioria, os judeus utilizam a kippah apenas em ocasiões solenes e de devoção, enquanto alguns utilizam-na o dia inteiro, ilustrando a necessidade de se temer ao Eterno em todos os momentos da vida. Atualmente, é expressamente proibido entrar numa sinagoga tradicional e mencionar o nome divino, recitar uma prece ou bênção, estudar a Torá ou realizar qualquer ato religioso de cabeça descoberta. Para os judeus, o uso da kippah é usualmente associado ao reconhecimento da superioridade divina sobre o ser humano, sendo símbolo da humildade perante o Criador e de submissão à sua vontade. Nos ramos ortodoxos, somente os homens usam chapéus como o solidel, ainda que nos tempos modernos, ramificações não ortodoxas do judaísmo permitam que as mulheres também o utilizem. As mulheres geralmente usam véus, e alguns ramos racídicos requerem que rapem a cabeça e usem perucas. Chegamos ao final de mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu joinha e compartilhar este vídeo nas redes sociais. E se você ainda não é inscrito, se inscreva gratuitamente. Até a próxima. Shalom, shalom. Amém. 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 Amém.